Bom dia galera para todos vocês, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo, depende do horário beleza, aí é só o olho aqui, está mexendo e derramando aqui ó, agora pensa em qualidade de coisa boa Eu quero amarrar esse cara que está do meu lado, meu nome do Tinga, você é do meu, em qualquer lugar que eu estiver, estamos juntos e misturados, quem foi o cara que vendeu a minha casa, lá no Estrela? É, o Miguel, você é meu irmãozão, estamos juntos, eu me escondi a sentir de você, eu estava com os negócios, eu não queria que você me vim, ah tá, entendi Miguel, o Miguel, falou Miguel Eita, é o Miguel, ele mora lá no Estrela, a casa dele foi vindo atrás do canal do Tinga de Zil, eita galera, boa topada E é só o olho, deixa o pessoal passar aqui, que é a entrada aqui, aqui eu estou indo para o Palmeiro de Zil, aí eu vou para o Palmeiro de Fora, e aqui é onde dá acesso para o Palmeiro de Fora Alô, aê Miguel, vai embora, deixa esse caminhão passar aqui, não tem muita pressa não para mim ir Agora sim, agora eu posso, posso seguir viagem né, com tranquilidade Galera, ativa o sininho aí para receber as notificações, beleza? Direto pelo canal do Tinga de Zil, quer comprar, quer vender, se clicar no canal do Tinga de Zil Façam azul Vamos lá. 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 Vamos lá.